A CIDADE NO BRASIL 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 O PROBLEMA É SE EU APERTAR O PTT SE EU QUISER TRANSMITIR EU TENHO QUE TIRAR ELE DAQUI TENHO QUE DESCONECTAR A BIFUCAÇÃO PERSONIMO AQUI LEVA PARA ANTENA FOI A MANEIRA QUE EU ENCONTREI PARA COMO RADIO ESCUTA PUDER CODIJAR COM A MESMA ANTENA MAIS FREQUENÇAS MAIS BANDAS SEAQUI ME QUEBRO AHRULHU UM GALHO DANADO ESSA CHAVA AQUI ESTA PARADA TAMBÉM USOS CONECTORES VELHO CONECTOR BEM ANTIGO VELHO INTEER É PRA 213 GERALMENTE UM 2003 O CABA DA EAS ESSA QUE É O 58 A RG 58 Tá faltando uma antena aqui Vai ser minha Delta Loop que tá sendo construída Já deixei aqui Aí a chave que eu uso mais é essa aqui É mais confiável do que essa daqui Essa aqui eu comprei no Mercado Livre Não gostei muito dela não, viu Não confiei muito não Pra ver a HF ela ainda pode até servir Mas eu não confio não, botar a HF nela não Vou aumentar aqui de novo Rádio é um grande danado, velho É muito grande o rádio Pesa na faixa de 3 a 4 quilos É o DX302 Rádio antigo aí, da Realist Realist Eu que gosto de rádio escuta Ele cobre toda a banda de HF Vai dos 10 metros aos 160 Ainda pega ondas curtas Essa aqui é Mil Milo Estação Bugiganga Estação de Papa Uniforme 7 Bravo Charlie Golf P7 BCG Estou só na coruja Valeu